Noite que eu lembro de tudo o que eu tinha E ao deixar-te abandonar-me, de deitar sozinha Lembro aquela felicidade que um dia foi minha Chego a julgar-me a teu lado, contigo a deitar Procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio, como esse teu coração Olhando a tua moldura, deduz-o por fim Ambos sofremos o mesmo destino ruim Volta nela o teu retrato e fala junto a mim Chego a julgar-me a teu lado, contigo a deitar Procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio, como esse teu coração Chego a julgar-me a teu lado, contigo a deitar Procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio, como esse teu coração